Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Tarot com Astrologia para o dia 19 de fevereiro de 2018. Nesse domingo, a Lua, na sua fase nova, entra aí no signo de Aries, é isso mesmo. E o Sol entra no signo de Peixes, às 14 horas e 17 minutos e 55 segundos. Então, já entrou, né? Parabéns aí aos aniversariantes da semana, do dia, piscianos queridos. Então, pessoal, enquanto a Lua estiver no signo de Aries, a gente vai ter aí mais ousadia e mais iniciativas. Vamos ter aí fogo para os novos começos, para as mudanças significativas, tá? Fazer atividades físicas ao ar livre pode aí ser bem revigorante e trazer uma sensação de liberdade, independência. e também, né, vamos tomar cuidado porque pode trazer aí nesses dias uma facilidade para ficarmos com raiva ou de pavio meio curto, tá? E agir com precipitação pode causar danos e acidentes. Então, vamos tomar cuidado no trânsito, cuidado aí com brigas, discussões, provocações, tá? Nessa segunda-feira, pela manhã, entre as 10 horas e 20 minutos e 14 horas e 30 minutos, a Lua vai fazer aí um trígono com Marte. Então, isso vai ser bem favorável para a gente ter audácia, iniciativa e correr atrás aí daquilo que a gente quer com mais ímpeto, com mais coragem, com mais força e tendo mais atitudes, tá? Essa energia pode trazer aí pra gente também uma sensação de animação, liderança, uma energia incentivadora e autonomia. Agora, à noite, a partir das 20 horas e 57 minutos, até mais ou menos uma hora da manhã do dia 20, muito cuidado para a gente não ser intolerante e encerrar coisas, tá? Que de repente não eram para serem encerradas agora nesse momento, ok? Muito cuidado com situações que estão desagradando ou assim até sem perspectiva, né? É importante ter o autocontrole. Existe aí muitas possibilidades de atrairmos situações indesejáveis, né? Com a nossa vibração aí, tá? Então, intolerância, observe, tá? As emoções estarão também aí com intensidade muito, muito alta. Por isso, é muito importante a gente manter o autocontrole. Então, relacionamentos aí que estão com algum tipo de problema, tanto relacionamentos familiares, amorosos, de amizade, no trabalho, tá? Vamos observar e tentar respirar fundo, ver aí outras alternativas que não seja, né? Aquele famoso chutar o pau da barraca, tão característico aí, ariano, tá? Porque existem muitas situações que ainda podem ser contornadas, ok, queridos? Vamos então aqui para o nosso conselho, para o dia 19, segunda-feira. Segunda-feira é um dia regido pela lua. A cor favorável é branco e prata. A lua rege muito aí questões de saúde, de cura, relacionamentos, emoções, o nosso passado. É um dia muito favorável para trabalharmos harmonização, principalmente em casa. E harmonização aí nos nossos relacionamentos e conosco mesmo, ok? Vamos com o baralho cigano, ver aqui uma palavrinha, um conselho, a energia aí da nossa segunda-feira. Como estará? Começando, então, com vocês, arianos. Ó, arianos vem aqui a cartinha da montanha, né? Então, olha só, Arias, é muito importante vencer obstáculos, tá? É muito importante ter atitude, buscar a disposição, buscar a energia e transpor aí algum tipo de obstáculo. Pode ser muita coisa aí relacionada no trabalho. É uma carta que fala de mudanças bruscas também, podendo acontecer nesse dia. É um dia aí com muita intensidade, porque essa carta, ela traz a energia do oito de pausa. Oito de pausa é uma carta com muita energia, né? Então, muita coisa pode acontecer, assim, de uma hora pra outra, ok? Muito cuidado, né? Se houver aí obstáculos, dificuldades, a forma como vocês vão encarar essas situações, tá? Pra muitos pode ser aí um dia de superar obstáculos e pra outros também pode falar aqui de algumas coisas legais, burocráticas, ligadas à justiça, de alguma forma, tá? Então, seja forte, né? Busque ter equilíbrio, firmeza, tá? No seu dia, firmeza aí nas suas decisões, ok? E tente trabalhar aí todas as situações de dificuldades, tá? Muita coisa também aí, né? Vocês enxergando de forma maior do que parece, ok? Então, tem uma visão mais analítica, tem aí rapidez, né? Pra transpor as dificuldades e os obstáculos que de repente podem aparecer pra vocês nessa segunda-feira, tá bom? Câncer, não, perdão, touro. Touro, touro. E touro vem aqui, ó, com a carta do urso. Duas cartas aqui, né? Pra Ares e pra touro do elemento fogo, paus. Então, pode ser muita coisa aí relacionada ao trabalho, né? Uma segunda-feira, viu, touro? Que pode até começar aí com bastante trabalho, viu? Uma energia aí um pouquinho pesada. Pode ser que vocês estejam, né? Se sentindo pesados, mas eu vejo isso acontecendo até por acúmulo de responsabilidades, ou muito trabalho, ou muito peso. Alguns taurinos aí até se sentindo um pouco cansados, né? E tem saído muito essa carta aqui pra touro, em relação a dores na coluna. Dores no corpo, dores na coluna. Algumas dessas dores podem estar vindo até aí por sedentarismo ou excesso de peso, sobrepeso. Então, é legal, touro, vocês manterem contato aí com a terra, né? Vocês são elemento terra. Procure caminhar descalço na grama, na terra, na areia. Ter contato com a água. Tudo aquilo que descarregue, né? Que for aí positivo pra vocês descarregarem essa energia. É um dia onde touro pode estar aí nervoso, viu? Pode estar nervoso, explosivo. E cuide aí também, né? Da sua parte espiritual. Tome cuidado com pessoas falsas perto de você. Tem saído muito pra vocês também isso, né? Observe aí, de repente, amigos que não são amigos, tá? E acaba que isso tem aí pesado a energia de vocês. Ok, touro? Cuidado com ciúme, viu? Cuidado com ciúme, cuidado aí com possessividade também. E assuma o controle das suas coisas, tá? Assuma o controle das suas emoções, assuma o controle da sua vida nessa segunda-feira, né? Então, a lua nova no signo de Ares traz essa agitação, né? Essa coisa de explodir, de sentir aí as coisas um pouco tensas e sem paciência, tá? Então, tenha calma e busque ter aí o controle sobre a sua vida e as suas emoções, principalmente em assuntos relacionados ao trabalho. É um dia também, viu, touro? Que assim, vocês devem ter um pouco mais de paciência, de calma, tá? Não é um dia aí muito favorável pra assumir mais responsabilidades, tá? E também pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Procure aí delegar algumas coisas e não assuma mais responsabilidade do que você consegue, principalmente pra esse dia, tá? Alongamento também vai ser bem favorável pra vocês. Beijo, vamos lá. Gêmeos. Gêmeos, gêmeos. Como gêmeos estará? Gêmeos, então, olha só a cartinha dos peixes. Uma segunda-feira aí de bastante prosperidade pra gêmeos, tá? A carta dos peixes é uma carta que fala muito de abundância, de fertilidade, de prosperidade. Tá bem favorável aí pra assuntos relacionados a dinheiro. Então, pode, de repente, ser um dia que traga ganhos, tá? Início, né, de alguma coisa aí também te dando ganhos financeiros, contratos. Tá legal pra trabalho, tá legal pra compras. E essa carta fala de pessoas aí do elemento terra, touro, virgem ou capricórnio. Tendo aí, né, um papel importante na vida de vocês. Pode até ser pra relacionamento, viu? Aparecendo aí pra relacionamento, tá? Negociações também, viu? Estão bem favoráveis aí pra esse dia. Ok, gêmeos? Agora sim, câncer. Câncer, olha aqui, a cartinha dos ratos. Cartinha dos ratos pra câncer, um alerta. Muito cuidado com a sua saúde. Muito cuidado hoje com o que você come, a forma como você se alimenta. Muito cuidado com roubos, viu? Principalmente aí no seu trabalho. Então, esteja bem alerto. Muito cuidado com roubos e perdas em geral, tá? Então, quando eu falo roubos, né, pode ser aí situações roubando o seu tempo, situações roubando aí a sua energia, seus pensamentos, né? Muitas vezes a gente perde muito tempo e energia com coisas que não vão acrescentar nada. Então, observe essas situações e tome cuidado com as suas coisas, tá? Vai sair, cuidado com bolsa, carteira, celular, carro, né? Aonde você estaciona, tá? É uma carta que pede aí, né, que vocês se protejam e tenham atitudes rápidas, tá? Tenham aí atitudes, sejam espertos, tenham atitudes rápidas pra dar o olé aí nessa energia, ok? Vamos lá? Leão. Leão. Leão, carta do jardim. Então, olha só, Leão, um dia favorável pra conversas, favorável pra esclarecer algumas situações. É um dia que pede que você não se isole, um dia aí legal pra você estar, né, com pessoas agradáveis, em ambientes agradáveis. Desfrute aí da natureza, da energia da Mãe Terra. Desfrute aí também, né, do elemento água. Vocês já perceberam que às vezes... Perdão, pessoal. Às vezes um banho normal mesmo, né, uma boa chuveirada aí já nos dá uma energia diferente. Então, procure começar a sua segunda-feira aí se revigorando, né, se conectando, agradecendo, tá? E fuja de pessoas e de situações que paralisam a sua vida, que roubam a sua energia, né? Que te deixam estagnados, tá? Hoje pode ser um dia também aí onde vocês consigam se sentir mais livres ou até consigam se libertar de alguma situação. E um dia onde bons encontros podem acontecer e pode ser aí um dia muito prazeroso e também momentos prazerosos pra vocês, tá bom, Leão? Beijinho. Virgem, e vocês, virginianos? Virginianos, a carta dos trevos. Uma energia muito legal. Eu amo essa carta. Essa carta, ela fala de sorte, né? Fala aí de você tendo um dia leve, um dia fluído. Sabe aquele dia onde algumas chateações podem até acontecer, só que assim, vocês estarão, né, com energia muito legal, tá? E não serão coisas que vão atrapalhar o dia de vocês e nem paralisar aí o andamento das boas coisas, tá? É um dia que fala de generosidade, né? Então, você pode aí receber uma ajuda na hora certa, né? Ver a generosidade das pessoas, tá? Conte com a bondade, com o apoio das pessoas. E algumas coisas podem chegar aí na sua mão na hora certa, né? Na horinha certa, tá? Essa carta, ela fala muito também aí de proteção espiritual. Então, comece a segunda-feira, né? Fazendo uma oração, agradecendo, tá? E seja generoso com você e seja generoso com as pessoas. Ok? Tá bem favorável aqui pra finanças, tá? E... Pra mim, essa carta, ela traz uma energia aí que favorece todas as áreas. Mas, finanças, tá, sim, bem positivo hoje, tá? Libra. Libra. Como Libra estará nessa segunda-feira? Libra vem aqui a carta da bússola. Olha só. Um dia aí de receber orientação, né? Receber o direcionamento, tá? Se tinha aí algum Libriano indeciso, né? Com alguma situação aí meio perdido na vida. É um dia onde, né? Você pode... É... Ter uma direção na sua vida importante. Eu acho... Eu acho essa carta muito... Muito forte. Porque... É... Alguns Librianos têm aí uma dificuldade de escolher, né? São indecisos e tal. Até... Isso não é mal, viu, pessoal? Vocês, como são pessoas muito justas, né? E vocês não gostam de serem justos e nem de magoar ninguém. Então, muitas vezes vocês ficam aí, né? Falo, não falo. Faço, não faço. Vou pra cá, vou pra lá. O que eu faço e tal. Então, hoje é um acontecimento aí, né? Te dando certeza de alguma coisa. Te apontando o rumo. Te dando um direcionamento, tá? Você sendo encaminhado, né? Essa carta aqui, olha só. Aqui existe um sol bem no meio dela, né? Então, uma energia aí de clarificação, de iluminação. E até de novos caminhos, novas portas abrindo pra vocês nesse dia. Então, assim, observe, tá? Observe os sinais, né? Observe aí os recados e siga a sua intuição. Pode falar aqui também de viagens, tá? Beijo. Escorpião. Escorpião. Gente, me dá um frio na barriga com escorpião. Porque escorpião, ô Deus. Vamos lá ver, né? Escorpião. Ai, que tudo. Escorpião. Então, vem aqui a cartinha da estrela nessa segunda-feira. Olha só. Cartinha da estrela nessa segunda-feira. Trazendo aqui pra escorpião a solução, né? Escorpião. Aí, a mensagem da semana, dessa semana, veio novamente, né? Energias pesadas, energias densas. Mas, veio também o remedinho. Então, o remedinho lá, né? Foi algo espiritual. Bloqueio espiritual. Trazendo aí, né? A cura pra essas energias, né? E a carta da estrela vem trazendo aqui, então, um dia de proteção. Um dia onde a espiritualidade vai estar atuando muito forte na vida dos escorpianos, tá? Situações aí, aonde, né? Renovação de fé. Renovação das esperanças. Uma alegria nova, tá? Um caminho novo podendo aparecer. E muito, muito, muito contato com a espiritualidade. Então, eu acho que vai ser, assim, um dia de renovação muito grande. Renovação energética. Renovação no relacionamento. Renovação na sua vida, tá? Então, esteja aberto pra isso, viu? Porque essa energia aí pode mudar aí todo o cenário, né? Do restante da semana de forma bem positiva, ok? Escorpião. Pode ser legal aí também nessa segunda-feira, escorpião, tomar um banho de anil, tá? Então, anil ou tablet ou gotinha, né? Coloque ali numa vasilha. Pode até pegar água do chuveiro mesmo, viu? Coloque um tablet, dissolva, né? Ou coloque gotinhas de anil líquido até a água ficar azulzinha, tá? A cor do mar. E jogue essa água depois do seu banho da cabeça aos pés, pedindo purificação, limpeza, renovação, tá? Conecte aí bastante mesmo com a espiritualidade. Algumas situações aqui também do passado, de repente, sendo trabalhadas nesse dia. Principalmente situações que precisem aí de cura, tá? De perdão, de pedir perdão, de liberar perdão, né? Ou de se auto-perdoar também, ok? Então, energia bem legal. É um dia onde novos caminhos podem ser abertos no amor. Ou resolvidos, tá? Ou abertos. Então, ou uma reconciliação pode acontecer aqui. Ou aquela situação de aparar as arestas. E vai ser muito importante porque pode ser justamente o que estava aí, né? Paralisando a sua vida, trazendo energias negativas, tá? Também novos amores aqui podem acontecer nesse dia. Eu vejo um dia de felicidade. De cura, tá? Pra escorpião. Muito legal. Escorpião, sagitário, né? Sagitarianos. Segundona pra sagitária. Voltou aqui pra vocês, gente. Como tem saída essa carta, né? Então, olha aí. Sagitária, a carta 28. A carta aí dos prazeres. A carta do amante, né? Então, pode ser aí uma segunda-feira prazerosa. Pode ter encontros. Bons encontros, né? Encontros prazerosos. Pode falar aí da figura, de uma figura masculina forte. Na vida dos sagitarianos aí. Pode ser o seu amor. Pode ser um novo amor, tá? Sagitário vai estar aí, né? Com essa energia. Com as coisas aí bem afloradas, né? Bem a flor da pele. Pessoas diárias, tá? Muito forte aí também na vida dos sagitarianos. Um dia de extrema satisfação pra vocês. Um dia de determinação, de força. E um dia de muita força sexual, tá? Muita mesmo, viu? Beijinho pra vocês. Capricórnio, né? Capricórnio é a cartinha da torre. Cartinha da torre aí pra Capricórnio. Traz, então, segunda-feira estável. Vocês estarão aí, né? Seguros, estáveis, fortes, viu? Bastante pensativos, né? Então, isso pode até dar a aparência. Pode dar aí a aparência. Pode transparecer pra outras pessoas, né? Que vocês estão mais calados, mais fechados, tá? Eu vejo muito Capricórniano aqui projetando o futuro. Pensando em viagens. E alguns aqui, né? Em cima da torre, ó. Bem aqui em cima dessa torre. Visualizando coisas novas. Visualizando aí algum tipo de saída, tá? E mudanças também, viu? Mudanças importantes. Essa segunda-feira aí, vocês estarão bem pensativos. E tá favorável pra conversas, né? Comunicação, conversa. Alguns aí saindo de um turbilhão, né? E sentindo aí mais tranquilidade, ok? Aquário. Aquário. Vamos nessa aqui. Olha que legal. Aquário é a carta da criança. Então, a carta da criança trazendo aqui para os aquarianos um dia feliz, um dia de alegria, um dia de brincadeiras. Vocês estarão aí, né? Brincando com a vida. Brincando com as situações. E se sentindo aí até mais jovens, né? Mais rejuvenescidos. Pode ser um dia aí onde vocês tenham que dar uma certa atenção aos seus filhos. Aqueles que têm. Uma carta que pode falar de gravidez. E uma carta que traz novidades. Alguns aquarianos aí até sonhadores, né? Tendo aí até aqueles sonhos juvenis, sabe? Aquela coisa, né? Lembrando aí ou querendo... Ter elementos na sua vida que te tragam mais leveza. Vocês estarão aí bem bonitinhos nessa segunda-feira, viu, aquário? Se você se relaciona com pessoas de ar, gêmeos, libra ou aquário, como vocês, tá um dia legal aí pra brincadeiras, tá? Só tome cuidado, né? De repente aí com algum tipo de atitude infantil demais. Ou também alguma coisa aí impensada e uma birrinha que pode surgir, tá? Mas eu acho que assim vai ser um dia tranquilo, viu? E pra relacionamento, novos relacionamentos com pessoas de gêmeos, libra ou aquário, tá bom? E peixes, beijinho aí pra vocês. Parabéns aos aniversariantes. Meu filho Lucas faz aniversário dia 19. Amanhã, né? Comemoramos o aniversário dele no sábado. Foi uma festa muito linda. E é incrível, pessoal, porque eu fiquei, acho que por... Uns 20 anos, achando que meu filho era de aquário. Só quando eu comecei a estudar astrologia, né? Que aí eu fiz o mapa dele, que eu descobri que ele era de peixes. Eu fiquei em choque. Falei, what? Como assim? Pisciano. E como bom pisciano ontem, ele quase se matou de tanto chorar, né? Ficou emocionado e chorou e foi uma gracinha. É um coração de ouro. Coraçãozinho de ouro, né? Então, vamos lá. Peixes. Segunda-feira para peixes. Ó, mais emoção, mais sensibilidade, né? Olha aí. Muitos sonhos, viu, peixes? Renovação aí nos sonhos. Tá um dia extremamente gostoso pra vocês, viu? Principalmente aí no amor, um dia de satisfação. Sabe aquele dia que vocês se sentem bem? E o as de copas dessa carta, né? O as de copas é aquela carta que tudo transborda. Então, é muita abundância, muita satisfação, muito amor, muita emoção, muita alegria. Muito favorável para o amor, né? Os homens estarão aí bem, bem emotivos, sonhadores, né? Curtindo aí aqueles que têm, curtindo o amor. Aqueles que não têm, desejando, esperando, né? Então, vai chegar assim, porque o as, ele traz aí também novidades no amor, novos amores, novos caminhos, renovação. É muito legal, tá? E os homens aí, de repente, que aparecerem, né? Para as piscianas nesse período, tá? Serão homens aí bem sensíveis, viu? Homens carinhosos, amorosos. Pode até ser aí do elemento água também, vindo pra vocês, tá? Será um dia onde vocês terão estratégias, se sentirão fortes, né? Mas estarão aí com a sensibilidade e a vida voltada para o amor. Como vocês gostam, né? Vocês são pessoas que amam, amam demais, né? Para vocês, o amor é essencial na vida. Assim como os sonhos. Então, vamos sonhar, tá? Vamos sonhar, né? E vamos aí buscar estratégias para materializar esses sonhos. Mas essa energia do amor é a frequência onde acontecem os milagres, ok? É isso aí, pessoal. Grande beijo no coração de vocês e até amanhã.